Salve, 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 meu querido inscrito, meu querido inscrito, estamos aqui para o terceiro episódio, que na verdade é o quarto, porque a gente já fez uma introdução na semana passada, depois nós fizemos o semanário de número 14 ou 15 agora, estamos na terceira versão dele, problematizando sobre a greve dos caminhoneiros. Para os nossos apoiadores, o senhor Vítor Augusto não escreveu o material não, ele escreveu um livro, então você vai receber esse livro aí. Na verdade o Terranego fez uma verdadeira força tarefa para ajudar os nossos telespectadores a entender essa crise. Então é importantíssimo a gente refletir em cima dela e aqui na descrição desse vídeo nós temos todos os vídeos anteriores a esse para você poder acompanhar. E agora, meus caros, a gente finalizou o semanário anterior falando sobre os investimentos rodoviários na história do país e a condição dessas rodovias, que quando a gente para para pensar, nós fizemos esforços monumentais de investimentos rodoviários no nosso país. Alguns deram com burro na água, como a Transamazônica, que são 4.223 quilômetros de extensão na planície fluvial de um rio, então parabéns, gênio com jota, então muito obrigado, tá? Quem resolveu construir essa rodovia lá de Cabedelo até Labria, né? E a condição geral das rodovias no país acaba explicitando um outro problema, tá? Que é a insalubridade do trabalho dos nossos caminhoneiros. Uma ressalva, né, Vitinho? Um país predominantemente de clima tropical com a estação chuvosa bem marcante. Cara, que importantíssimo você falar isso. Isso aí não podemos esquecer, tem um período de chuvas todo ano, tem como mudar isso? Massacra as rodovias. Gente, a manta asfáltica é massacrada todos os anos. Então você tem a tropicalidade que detona mesmo. Muito bem lembrar. Já a qualidade da manta asfáltica é questionável também, né? Então se você vai somando os fatores, a situação é, em número de mortes, o Brasil, ele a cada mil quilômetros por ano, chega a ter um valor que supera de 10 a 70 vezes, quando comparado a outros países. É de 10 a 70 vezes maior do que os países do G7, por exemplo. Então, e que não necessariamente são países pequenos territorialmente. Os Estados Unidos estão aí para provar isso. Então, querendo ou não, em número de mortes nas estradas, a gente tem muito problema. Acidentes. E aí, o número de acidentes nas estradas, de acordo com as pesquisas agora do próprio G7, os acidentes também são um problema não comentado no Brasil, porque ocupam 62% dos leitos dos hospitais. Então, a gente tem aumento do problema de saúde pública em função de acidentes em estradas. Então, investimentos mais robustos em expansão dos leitos. O sistema fica sobrecarregado. Sobrecarregado. Além disso, aí veio roubo de cargas. Roubo de cargas. No Brasil, roubo de cargas crescente. Hoje, aqui eu separei para a galera que acompanha, que é o grupo de apoiadores, que eu vou enviar por e-mail para vocês, de 2011 a 2016. Mas depois eu fui dar uma olhada nos dados. Desde a década de 90, eles não pararam de crescer. Roubo de cargas no Brasil é sempre crescente. Então, a gente teve só no ano de 2016, 22.500 ocorrências de roubo de cargas no país, sendo que a maior parte ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Porque é por causa da densidade da malha rodoviária ser muito maior. E o paralelo que o jornal Globo fez foi um paralelo interessante a partir de uma organização internacional que estipulou a perspectiva de roubo e risco ao se transportar uma carga no ano de 2017. E o Brasil, que tem nesse índice, alcança lá a pontuação de 3.7, que de acordo com os níveis internacionais é extremamente alto. Muito alto. Só para você entender o que significa 3.7, países como o Afeganistão, países como a Síria, Iêmen e a Líbia, ou seja, países que vivenciam, barra, vivenciaram guerras civis, estão um pouco mais à frente do Brasil em relação a esse risco. Mas o Brasil, ele tem o mesmo risco em relação ao transporte de cargas que a Somália e o Sudão do Sul, República Centro-Africana, que são países muito estáveis, muito tranquilos, coordenados por pacifistas. E aí, por isso, o selinho de ironia é detected aqui. Então, transportar a carga basicamente no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas é tão perigoso como você transportar a carga no Sudão do Sul. É um dado que pode ser contestado, viu, Vitinho? Passou aqui o seguinte, está falando do roubo da carga, mas ele não fala onde acontece o roubo da carga, porque pode estar acontecendo na região metropolitana. E daí, acontecer na região metropolitana não é um problema do uso do transporte, porque na região metropolitana basicamente tem que ser o rodoviário, que é o transporte nosso nome de porta a porta. Sim. Não é que a gente está colocando aqui que o transporte ferroviário é mais seguro que o rodoviário. Exatamente. Na verdade, o que a gente está colocando é que isso é um problema para o caminhoneiro. É uma das pautas das indicações. É uma das pautas, é a segurança no trabalho. Então, fica claro, ainda bem que você colocou isso. A gente não está criticando o rodoviarismo com esse dado aqui. A gente está criticando o transporte de carga no Brasil. O risco para o trabalhador, seja para o funcionário contratado, seja para o transportador autônomo, é um risco. Não à toa, é uma das principais pautas dentro das indicações. Eu queria só trazer uma questão que é muito importante. Naquele outro dado que você colocou sobre acidentes de trânsito, é que o Brasil tem um custo adicional, além do sistema de saúde, ele tem um custo adicional ao sistema previdenciário. porque você tem as pensões por invalidez muito relacionadas a acidentes de trânsito e isso também gera pressões de custos no orçamento público. Então, a conta pode ficar também na saúde, mas também no sistema previdenciário. É muito desdobramento. É muito desdobramento mesmo. A próxima pauta para a gente trabalhar aqui é o seguinte. A paralisação dos petroleiros é a mesma coisa ou é diferente quando comparado à paralisação dos caminhoneiros? Porque a gente tem que entender uma coisa. Da mesma forma que os caminhoneiros correspondem à classe fundamental para o nosso país, e os petroleiros também. E aí, muita gente começou a deslegitimar a paralisação dos petroleiros por ser uma paralisação mais politizada quando comparada à paralisação dos caminhoneiros. Porque, de fato, é. Porque envolve a questão sindical. Tem que entender como oportunismo, né? Um oportunismo sindical. Muita gente trabalhou como oportunismo sindical e, independente da sua posição sobre essa relação, é importante que a gente trabalhe aqui e pontue também as principais reindicações dos petroleiros. Dentre essas reindicações, as principais seriam o aumento da oferta de trabalho interno aqui no Brasil. Então, você refinar mais o petróleo aqui ao invés de exportar esse petróleo, esse óleo cru, e deixar que a Shell, que a Chevron e que outras companhias petrolíferas refinem e exportem de volta para o Brasil. Então, como eles mesmos reiteram o tempo inteiro, e a gente já trabalhou no semanário anterior, o Brasil tem uma capacidade de refino bastante maior comparado à capacidade que a gente tem, ao refino que a gente faz hoje. Então, nós temos uma capacidade subutilizada e, por isso, esse seria um dos principais motivadores para os petroleiros entrarem em paralisação de 72 horas. Eles paralisaram. Hoje é quinta-feira, dia 31. Eles paralisaram no dia 30 de madrugada, então, a partir da meia-noite do dia 30, entraram em paralisação nas principais refinarias do país. Dentre essas principais refinarias, se inclui a Reduc, que é o centro lá de Caxias, que é justamente o centro de organização sindical também, refinarias de São Paulo e a refinaria que é a Regap aqui em Minas Gerais. Então, com esse intuito, qual é a reivindicação direta deles? Além de aumentar a capacidade de refino do Brasil interno, você também tem uma redução, incentiva a redução dos preços de gás de cozinha, que aumentou para caralho mesmo, da gás de cozinha e dos combustíveis e considerando que isso seria um retorno da Petrobras para a população. Essa é a defesa do sindicato. Não estou falando que é a nossa opinião aqui, não. De acordo com os sindicatos, a proposta é essa. Reduzir o preço do combustível até porque isso mexe no déficit comercial que o Brasil tem hoje. Então, se você aumenta o déficit comercial porque você importa mais combustível, isso é ruim para a economia. E se você aumenta o refino aqui dentro do Brasil, você emprega mais petroleiros e, consequentemente, você gera mais emprego e mais renda aqui dentro do Brasil. E isso corresponde, efetivamente, ao que uma estatal chamada Petrobras deveria fazer. isso tudo na visão dos líderes dos sindicatos dos petroleiros, que são uma série de sindicatos que são organizados aí. A proposta é legítima. Agora, se o momento é o mais adequado, já é outra questão. Porque tudo que foi falado, todas as reivindicações são pertinentes não só para os petroleiros, mas também para a economia brasileira. Para a sociedade como um todo. Então, é uma proposta legítima. Agora, o que se discute é se o momento é esse. Eu, pensando nessa questão, a greve dos petroleiros tem uma base muito consolidada da CUT. A CUT está por trás, justamente é uma das categorias mais organizadas, a categoria dos petroleiros, e de composição e de influência mais forte dentro da CUT, que é a nossa grande central em termos de representatividade. É importante a gente entender isso, porque quando se fala dessas questões sindicais, muita gente fica arrepiada, porque a gente está falando de sindicato. Sindicato é algo legítimo, é um instrumento de defesa do trabalhador. A gente não pode descaracterizar os sindicatos. Evidentemente, você pode criticar a atuação de sindicatos, ou criticar em algum momento essa atuação, como de partido político, de ONG, do próprio governo, o que quiser. Agora, descaracterizar o direito de proteção trabalhista, acho que não é algo interessante. Bom, dentro desse aspecto, a gente pode lembrar que quando se fez todo esse... E os próprios governos petistas foram acusados, durante muito tempo, de terem anulado essa capacidade de mobilização dos sindicatos, ou essa resistência dos movimentos, haja visto o que aconteceu durante o período Dilma e período Lula, e que realmente não houve uma mobilização muito intensa. Só que se você pensar na lógica do PAC, que acabou não decolando, de jeito nenhum, o PAC 1, o PAC 2, era exatamente a lógica oposta ao que nós temos hoje. A via dos projetos são muito claros, de expansão de refinarias no país, inclusive com deslocamento de eixo geográfico dessas refinarias, com instalação de grandes polos petroquímicos no Nordeste. Pernambuco foi um grande alvo desse processo, inclusive na expansão do Porto Suape. Da reativação da indústria naval brasileira, que é a grande consumidora da indústria naval, é exatamente a produção petroquímica, porque o transporte é por petroleiro, e evidentemente, quando se faz isso, é justamente o que o senhor Vitor Augusto colocou, você tem a reativação de cadeias produtivas internas. Então, a intenção, pelo menos, era essa. Só que com todo o cenário, que aí é o que você colocou, que eu acho que é muito bem colocado, de crise que se instalou no país, você teve uma corrosão da capacidade de investimento do Estado, porque isso tudo dá nas mãos do Estado. E aí, o ponto de interrogação é, que muitos especialistas fazem, será que nós vamos realmente reativar essas cadeias produtivas, fortalecendo, e novamente no ciclo histórico brasileiro, colocando o Estado como um grande investidor, ou nós vamos gerar segurança, parâmetros jurídicos modernos, uma desburocratização, para que o setor privado tenha uma capacidade maior de investimento, trazendo essas cadeias para dentro do país. É a discussão. Então, eu acho que é por aí, que passa o problema, porque, na realidade, a discussão é política, mas, ao mesmo tempo, é política econômica. Justamente. E sobre o possível risco, já que a gente está envolvendo uma paralisação dos petroleiros, a população fica muito preocupada sobre o possível risco de desabastecimento do país. O líder dos sindicatos petroleiros foi muito claro em direção a isso, que ele falou o seguinte, olha, primeiro, a paralisação é de 72 horas, segundo, essa paralisação não reduz o nível dos reservatórios de combustível, pelo contrário, os reservatórios estão abarrotados, não tinha mais também o que eles fazerem, porque não tem onde estocar mais. E assim que a greve dos caminhoneiros voltar, esses reservatórios vão começar a ser consumidos. Então, está tudo abarrotado de combustível nas refinarias, esperando a greve dos caminhoneiros se encerrar efetivamente. Então, em relação à crise de desabastecimento, os sindicatos, os petroleiros, garantiram que isso não tem possibilidade de acontecer. O que é uma notícia muito boa para a população brasileira. Beleza? Essas repercussões, e o Pedro Parente, sobre, para a gente colocar penúltima pauta aqui, o Pedro Parente pode sofrer com isso, porque, como esse é um movimento mais politizado, uma das demandas desse movimento é a destituição do Pedro Parente, por causa das políticas de reajuste de preço, por causa da política de adoção do preço da Petrobras também, redução, redução, tudo isso afetou diretamente os petroleiros e agora os petroleiros estão dando a contrapartida exigindo a destituição do Pedro Parente, que vem sendo acompanhado por campos mais progressistas da política, como o Ciro Gomes e outros candidatos também à presidência da República e congressistas em geral no Brasil. E agora é esperar para ver. Por enquanto, o Temer anunciou que continua dando total apoio ao Pedro Parente. Então vamos aguardar, como já diria, aguardaremos, aquele treinador lá, a Dilson Batista. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E para a gente finalizar, a gente poderia colocar que tudo isso se desenrolou, se desencadeou, dentre outros fatores, pela alta do preço do combustível, pela alta do preço do dólar. Então, e pela alta do preço do barril. são os três motivos. Isso é o que eu via com muita desconfiança, lembrando aquele historiador do fim da história, quando falaram o fim de uma era, o fim da era do petróleo. E como concilação de um produto que de forma falaciosa estava no fim da sua era, mexeu com o mundo inteiro, inclusive afetando direto a... Passando a década de 70 por duas crises do petróleo e a gente achou que o petróleo estava encerrando o seu ciclo. A matéria-prima é cíclica, né? É. E essa questão da produção de petróleo no mercado mundial, a gente percebe que lá no início do século XXI nós tivemos um choque do petróleo em que o barril chegou a cotações astronômicas, superando 190 dólares e agora nós temos novamente o movimento de ascensão do preço do petróleo no mercado mundial. Isso, tem que... a gente tem que fazer essa reflexão porque o preço do petróleo... Ah, só explicação, galera. Isso aqui é o seguinte, aqui nas nossas amplas e confortáveis instalações são locais... Aqui a gente está num local muito seguro. Tempo que estourou. E aí... E aí... Isso aqui é o alarme do prédio comercial que a gente tem no nosso estúdio. Então, isso só é um indicativo bom que o alarme está funcionando. Agora a gente pode dar continuidade. O gato que passou. O gato que passou, pô, isso aí não é nada demais. Verdade. Então, essa composição de preço, assim, a gente pode trabalhar os três grandes motivadores, né, senhor Vitor Augusto? Podia. Desse acréscimo do preço do petróleo no mercado internacional e os analistas fazem uma primeira questão que é o seguinte, nós tivemos aí uma redução de produção dos países exportadores de petróleo, principalmente aqueles vinculados ao OPEP, tendo a Arábia Saudita como grande manipulador desse processo do preço do petróleo com um corte de aproximadamente 1,8 milhões de barris dia. Então, nesse momento, a Arábia Saudita e os grandes players aí da OPEP, os grandes exportadores, tentam manipular o preço porque, com a crise mundial, nós tivemos uma queda na demanda de petróleo, o preço do petróleo despencou, o que causou realmente impacto muito forte às economias dependentes na exportação de petróleo e agora essas economias estão reagindo no sentido de manipular o mercado para aumentar o preço. É sempre aquela questão, né? A questão em que você tem os grandes exportadores de petróleo não são grandes consumidores e os grandes consumidores evidentemente fora os Estados Unidos ou algumas outras exceções você tem grandes importadores com a produção doméstica muito baixa. Então, o que acontece? Os analistas já mostram que você tem um cenário de diminuição inclusive das chamadas reservas estratégicas as tão anunciadas reservas estratégicas Estados Unidos praticamente esgotamento dessas reservas reservas europeias reservas japonesas então como reservas chinesas É que não é só membro da OCDE que está com problema não Exatamente Os outros países também China está com problema os outros países emergentes também estão com problemas Isso leva toda uma pressão no preço porque aí os que tinham reserva e essas reservas estão esgotando vão buscar o petróleo no mercado mundial E aí você tem ao mesmo tempo que um corte de produção você tem um aumento de demanda e isso evidentemente aumenta a pressão sobre os preços Esse corte pode ser voluntário como aconteceu no caso da Arábia Saudita foi de interesse da Arábia Saudita mas pode acontecer de forma não esperada pelo Estado foi o que aconteceu na Venezuela A questão venezuelana a crise venezuelana faz com que você tenha um abalo na estrutura de exploração até mesmo o próprio pagamento funcionário perguntando que quem explora o petróleo na Venezuela é uma estatal venezuelana logo a oferta diminui no mercado ou diminui como falar pelo João de maneira voluntária nós vamos retirar o produto do mercado ou por um motivo de força maior que foi o que aconteceu na Venezuela tem uma coisa muito maluca tem muita gente que acha que acompanhar atualidades é um esforço simples e imediato porque quando você pensa eu quero saber porque o barril do petróleo está alto aí você vai lá e lê uma notícia só que isso não é compreender atualidades isso é só saber sobre um fato o fato é 1.8 milhão de barris por dia não estão sendo ofertados isso é um fato agora se você tiver esse hábito de acompanhar o semanário constantemente eu vou na hora depois que eu vou se mandar isso olha ó de acompanhar o semanário constantemente você começa a concatenar ideias que é o que a gente está fazendo aqui o tempo inteiro então quando você começa a concatenar essas ideias fica muito claro que há um tempo atrás os países da OPEP reduziram intencionalmente o preço do barril aumentando a oferta de petróleo para tentar quebrar a produção de gás de xisto nos Estados Unidos então eles foram responsáveis por reduzir drasticamente o preço do barril do petróleo que dessa forma eu tento quebrar o mercado de xisto nos Estados Unidos que possivelmente iria quebrá-los no futuro tem muito mal que nós temos isso foi muito legal então assim agora a oferta diminui intencionalmente tirando o caso da Venezuela porque aí eles vão pressionar o preço do barril do petróleo para cima então quando você começa a acompanhar efetivamente as atualidades aí sim você vai ver que fica muito diferente é por isso que você tem que acessar o youtube.com barra terra negra e acompanhar semanalmente o nosso material produzido aqui e trazendo uma outra componente você falou muito bem essa questão da Venezuela o ex-diretor da Agência Internacional de Energia o Antony Raif ele fez uma declaração que me surpreendeu cara eu nunca tinha pensado por esse ângulo o que o cara fala fala que a taxa de investimentos na produção e no próprio consumo de petróleo tende a diminuir porque os grandes consumidores são os países desenvolvidos dependentes energeticamente cada vez mais querem reduzir essa dependência e para reduzir essa dependência o que fazem investem na diversificação dessa matriz e efetivamente por exemplo vou colocar só um detalhe que cabe um semanário inteiro para isso a questão do carro elétrico então eu vou substituir o petróleo pelo carvão mineral porque o carvão mineral do ponto de vista energético ele gera mais autossuficiência é falei matéria clima é cíclica é é autossuficiência então não é uma questão climática lembrando carvão mineral é o principal produtor de eletricidade no mundo nada produz mais eletricidade que carvão mineral só se você pensar então assim você tem leis por exemplo na inglaterra que até já existe uma meta que está inclusive aderida ao acordo de paris que eles querem banir o uso do diesel banir o uso do diesel até 2025 então assim você pode pressionar uma demanda essa demanda no futuro pode diminuir em função de uma taxa de investimento na diversificação é só mais uma assim que é o que o Vitinho falou vai puxando vem atualidades aquela coisa toda mas veja bem a OPEP a Arábia Saudita é membro da OPEP normalmente quando um membro da OPEP reduz a oferta do produto isso foi acordado dentro da OPEP por isso que é uma organização muito forte então os membros da OPEP vão seguir essa tendência a Venezuela não está seguindo a tendência ela reduziu um monte de força na Nigéria Equador Angola vão reduzir todos reduziram só que tem um país que é um grande exportador de petróleo que não é membro da OPEP e que não vai ter que reduzir a sua oferta de petróleo que é a Rússia e daí já com o petróleo mais caro e a Rússia podendo vender o quanto ela quiser ela vai ter muito mais capital e isso vai mudando a geopolítica mundial fantástico porque ela começa a fazer investimentos onde até então ela estava fazendo por uma restrição financeira mas sendo mais capital já era e tem um outro país que vale a pena a gente destacar também que é o Irã que é o Irã porque quando você para para pensar no Irã ele também está envolvido nesse embrólio todo aí no outro semanário das sanções que nós já falamos a gente já falou das sanções duras tem um semanário quando eu estiver editando esse material aqui eu vou tentar colocar no card aqui em cima o semanário que a gente falou sobre as sanções mais duras aplicadas ao Irã que são as sanções do Mike Pompeo e a ideia é com essas sanções no Irã o Irã começa a apresentar uma série de problemas estruturais também reduzir sua oferta de petróleo aumentar então o barril correto? qual que é o problema disso tudo? quem está impondo sanção é Estados Unidos só que a França já tinha gasto um dinheiro absurdo uma baba de dinheiro 5 bilhões de dólares com a total em refinarias de gás ali no Irã então como é que vai ficar a relação agora se o preço do barril do petróleo aumenta pode ser um fator complicador nas relações entre Estados Unidos e Europa Ocidental Estados Unidos e União Europeia então como é que está tudo completamente conectado quando você fala sobre petróleo você está falando sobre a geopolítica na sua essência e por isso que ninguém sabe por isso que você falou e ninguém sabe se as sanções vão realmente significar um corte de receita para o Irã não porque num cenário de valorização do petróleo no primeiro plano o próprio presidente iraniano quando ele estava falando sobre as sanções ele não estava preocupado ele estava com uma cara mais tranquila uma fala bem suave ele devia estar sorrindo ele falou assim beleza vai me coloca a sanção que vamos ver vamos ver se a França que já investiu essa grana toda aqui em mim se ela vai aceitar isso aí vamos ver se a minha relação comercial com a União Europeia que foi estreitada foi estreitada e muito bem estreitada se a União Europeia vai aceitar agora perder isso aí nessa balança comercial comigo porque eu consumo produto da União Europeia agora também e aí e aí a gente entende a nova rota da seda da China é e aí a gente entende o quanto que é prioritário para que a economia que mais cresce no mundo ampliar essa influência justamente na região do Índico na África por isso que eu gostei gostei da análise da Foreign Affairs lá da revista que ela falou ela falou que eu vou te passar vou te passar ela falou sobre a falta de habilidade mesmo e a falta de experiência nessa política externa americana isso é um pouco de falta de experiência experiência essa que tinha na gestão do Bush Filho na gestão do Obama e agora está se comprovando morrendo de fome ah eu sabia eu sabia é sabia é tá com fome então com toda essa questão dentre falta de experiência de alguns governos dentre falta de pudor e caráter de outros governos temos aí a geopolítica colocada no xadrez da geopolítica aí a questão do petróleo e evidentemente voltando para o nacional a nossa greve dos caminhoneiros então esperamos muito que a gente tenha produzido aqui um 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 semanário mais explicativo para vocês tá depois de três pirulas de duração juntando com o primeiro são quatro pirulas de duração agora sim a gente pode falar que o Terra Negra produziu um material sobre a greve dos caminhoneiros na versão Terra Negra de C beleza então não deixem de conhecer o nosso programa de apoiadores que é o apoia.se barra Terra Negra não deixem de se inscrever aqui no canal ative o sininho para notificações conheçam o nosso projeto no Blablalogia não deixem de conhecer também o ScienceVogs Brasil e um grande abraço a todos vocês muito obrigado por terem acompanhado tchau tchau até mais até mais Tchau